Linda de ducha, linda de ducha, casa de massas de cico, casa de massas de cico, é a rosa, litinha, moça da cruz, litinha, litinha, tu foi a sita da comunidade, talita, tu foi a sita da comunidade e eu agradeço a tua vida, tu viu o último capítulo da novela Rubi, talita, a usufadora, Joana Virgem, Joana Virgem, talita, a nossa abertura da novela Laços de Família é tu fazendo um laço numa cesta básica, Laços de Talita, aí abraço tu assim, dando laços em várias cestas de café da manhã e cestas básicas, a música do curso da Talita quando você entra, é, I got a filler, ah, meu tiro na bunda, acabou, viu, não vai estar na peste, mas não faz, litinha, o que você gosta de a gente comer, comida, natalina, você gosta, é verdade que você explodiu o fogão na tua casa, de tanta comida que ela foi, não, eu queria você cozinhar mesmo, como que você fez explodir o fogão, Talita? Esqueci, eu gosto de clareira, olha a fofoca aí, olha o dedo, iiii, chamou, iiii, chamou aquele de deducha, a Carol chamou, deducha, o que que vai acontecer agora, Carol? Talita vai ter que vomitar o que comer no café da manhã, ela roubou comida da cantina, ela roubou comida da sala da tua mãe, os pais da Talita estão aqui, pra alegar que a Talita só pensa em comer nem no estudo, que ela, em aula culinária, tira nove nas provas, em física, química, ela tá tirando três, dois e meio, isso não é bonito, que ela só tá dando importância pra valores alimentícios, que ela já tá fazendo a receita da comida natalina, e a gente tá em outubro, e ela já preparou o almoço e a janta de natal. Isso não tá sendo engraçado, fala a coisa engraçada. Fala a coisa engraçada. Fala as comidas da Talita. Cadê o caderno pra falar? What? Tremossos da Talita. Cadê? Começou! Começou outro vídeo, vai. Então manda beijo.